E aí galera, tudo beleza? Saindo mais um vídeo no canal E eu quero pedir pra que vocês se inscrevam no canal Deixa o like E compartilha com pelo menos um amigo Vamos pro vídeo? Tô achando que essa maniçoba fez mal, viu? Ai, peraí Ai, isso aí Ainda bem que foi só um peito Nossa senhora Eu não vou aguentar não Eu não vou aguentar Manel Vem cá Ligero Oi, seu padiga, meu padre, querido Ai, Manel Eu tô precisando que você Me faça uma gentileza Porque eu estou presto A deixar os meus coliformes fecais ali, viu? Vem cá, você vai botar um quê? Um colico, é isso? É, um cachorro? Eu estou prestes a defecar, rapaz Defecar Mas eu... Fazer uma obra, Manel Uma obra Ai, eu pensei que você é pedreiro Meu filho, eu quero cagar Cagar Ah, quer cagar É, eu quero que você fique aqui no meu lugar Por enquanto, meu filho Eu vou ficar sem chegar alguém pra se confessar o que que eu faço Meu filho, é só você ler esse Isso aqui, ó Que é o Santo Remédio É os Dez Mandamentos dos Pecados Pra todos os tipos de pecado De A a Z tem aqui, viu? Ah, sim Qualquer pecado é só você ler Ai tem dizendo Quanto é salve rainha Quantos é salve maria Pra pessoa Ah, tá, tá Entendi, detinho Desce comigo Vai, vai Então eu vou Peraí, vai Vai Vai, porque Entrega a tua alma a Deus que o corpo tá podre já, viu, padre Ô, padre, doido Ai, tomara que não venha ninguém, né? Oi, seu padre O senhor tá aí? Não sei se agora, rapaz Chegou o senhor Oi, tudo bem? Tudo bem, seu padre Eu vim lhe confessar um pecado muito feio Então diga, né, minha filha Já estamos aqui, né? Pra resolver as pecadinhas Coisas Que você É pra isso que Nós servem, né? Nós que é padre Então, seu padre É que eu dei o cu pro meu namorado Pega só um momentinho Letra C C C H Coisão Curiscão O que que eu faço? Esse é cristão, esse é cristão Vem cá, esse é cristão Oi, meu filho Me fala aí O que é que o padre dá pra quem dá o cu? Ah, no meu caso, ele paga uma coxinha, um ref, um sope Às vezes, ele paga o caldo de campo E, aliás, dá vinho Epa Ainda bem, padre Graças, rapaz Essa cristão vai pra lá, fresco Rapaz, homem de Deus Vai pra lá Ei, padre, eu segui uma mulher aí Que ela tá falando aí que ela deu um negócio do... Sabe o bolinho? O buraquinho boca de elástico Você não achou, né? Não Eu tava procurando aqui na letra C e não vi nada Até na letra B de bunda também não vi Enfim, não é na letra C, não Era aqui, ó Nos pecados especiais É na última folha aqui, ó Escutou Pecados anais Mas aí, né? Aí já é demais Aí como é que eu ia acertar, então? Então você vai que ela deu aí Ela quer saber Eu não tô sabendo Tá bom Tá bom, já Deixa eu acusar Tchau, parceiro Vai, vai, vai Pois bem, pois bem Vamos lá Código canônico 6969 Quantas vezes você deu o cu? Ah, pois Foi Apenas uma vez Quando era menino Mas Vai adivinhar, sim Lá na puta que é o pariu O senhor é padre Ou é pai de santo? Horas Peraí, rapaz Peraí A televisão me deixou burro Muito burro demais